Eu te mando uma passagem só de vinda Pode vir, mas fica Pode vir, mas fica Promete Eu baixo minha guarda e faço questão de apanhar Me deixo teu sorriso, me docautear Tô querendo um começo que não tenha fim Que fique claro, tem que ser assim Bateu na porta, tem que entrar Ai, ai, abraço, tem que beijar Ai, ai, se dormir, tem que ficar Ficar uma vida, ficar uma vida Bateu na porta, tem que entrar Ai, ai, abraço, tem que beijar Ai, ai, se dormir, tem que ficar Ficar uma vida, ficar uma vida Entrada sem saída Eu baixo minha guarda e faço questão de apanhar E deixo teu sorriso, me docautear Tô querendo um começo que não tenha fim Que fique claro, que fique claro, tem que ser assim E fique claro, tem que ser assim Bateu na porta, tem que entrar Ai, ai, abraço, tem que beijar Ai, ai, se dormir, tem que ficar Ficar uma vida, ficar uma vida Bateu na porta, tem que entrar Ai, ai, abraço, tem que beijar Ai, ai, se dormir, tem que ficar Ficar uma vida, ficar uma vida Bateu na porta, tem que entrar Ai, ai, abraço, tem que beijar Ai, ai, se dormir, tem que ficar Ficar uma vida, ficar uma vida Se dormir tem que ficar Ficar uma vida, ficar uma vida Entrada sem saída Ficar uma vida, ficar uma vida